Fala galera do YouTube! Alessandro do Receitas A2! Oi pessoal, aqui é a Solange do Receitas A2! Tu quer aprender a fazer a verdadeira carbonara? Olha só! Olha isso aqui! Tu quer aprender a fazer isso aqui? O que eles precisam fazer, Solange? Assistir o vídeo até o final! Então, vem com a gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Então, eu vou passar a listinha dos ingredientes da nossa massa carbonara. São 250 gramas de uma massa de excelente qualidade, uma massa de grano duro. Então, 100 gramas de queijo pecorino. Aqui na nossa região temos o pecorino, mas se tu não tiver ou não encontrar, pode ser o queijo parmesão que não vai alterar muito o resultado final da nossa receita. Três gemas, uma colher generosa de sal grosso, azeite de oliva extra virgem, pimentinha negra e 200 gramas de bacon picado. Então, Alessandro, vem pra cá que agora é contigo! Então, pessoal, vamos à nossa receita da nossa carbonara. Pra quem não me conhece, Alessandro aqui do Receitas A2, 200 gramas de bacon para começar a nossa carbonara. E vamos fazer ele bem picadinho. Olha aqui, olha só. Bem picadinho, bem fritinho. Essa porção aqui é para duas pessoas, certo? Duas pessoas. Eu, no caso aqui, eu e a Solange. Certo? Então, aqui ó, nosso bacon. Vamos fritar ele bem fritinho. Vale salientar que vai fritar esse bacon no fogo baixo, tá? Fogo bem baixinho, bem de boa, bem de levinho, fazendo um torresminho. Então, assim que a gente vai fazer o bacon. Enquanto, pra gente não perder muito tempo, enquanto o nosso bacon frita, a gente vai dar uma aceleradinha aqui no processo. Agora aqui ó, nosso bacon. Já tá bem fritinho, ó. Tá bem fritinho, certo? Então, agora realmente... A carbonara é uma massa, como é que eu vou te dizer? Ela requer técnica, né? Que tu pode dar errado. O que pode dar errado? Na parte da emulsão. Quando tu for emulsificar, né? É onde é que ela pode dar errado. Fora isso. Não tem... E ela é muito rápida de fazer. O tempo da fervura. Aqui eu vou escorrer. Pra não ficar muito gorduroso, né? Ficar aquela coisa... Então, pessoal, agora a nossa água tá aqui fervendo. Uh! Água bem fervida. Aqui ó, a gente vai adicionar o nosso sal. Nossa, voa sal por tudo quanto é lado. O meu tô estabanado hoje. Agora aqui ó. Vamos lá. Dá uma mexidinha. Certo? E vamos colocar os nossos 250 gramas. Certo? E eu uso. Tem gente que usa... Então essa medida vai de 100 a 125 por pessoa. É que a solange a gente é meio fortinho. Então 100 é meio pouco. Tá? Então assim... A gente usa geralmente 250 gramas. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui a medida. Aqui. Pronto. Abriu. Deixa eu ver aqui ó. Eita aqui. E... Beleza. Vamos largar aqui a nossa pasta. Grano duro. Agora a solange vai guardar a outra parte. Certo? Pra gente usar numa próxima ocasião. Aí aqui a gente dá aquela... Malandra. Abaixadinha na massa. Pra acomodar toda ela, né? Nunca quebre o espaguete. Não quebre o espaguete. Isso não se faz. Água... Água estando bem fervente. E... Tu usar uma massa de qualidade. Ela não empelota. Não precisa fazer aquela... Coisa de colocar óleo dentro. Entendeu? Isso não existe, tá gente? E aquela coisa. Ah, que a massa não tem que ficar al dente. Sim. A massa. A verdadeira pasta. Porque vocês vão ver a maneira que eu vou mexer. Porque tu tem que mach... 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 Mexer de uma maneira vigorosa. Certo? Pra ti emulsificar o queijo. A gema. Certo? Então é um processo. Tu tem que bater bem batidinho. Quem já comeu gemada. É parecido o processo. Então tu vai colocar aqui. Tu vai ter que mexer bem mexido. Certo? Então o que que acontece? Daí se a massa tá muito cozida. Tu arrebenta. Vai espedaçar toda a massa. A gente não quer isso. Certo? Então em seguida a gente já volta aí. Pra começar a fazer... Montar o pasta. Pessoal, isso aqui o que a gente vai fazer? Depois a gente colocar. A gente vai dar uma moída aqui ó. Na nossa pimenta. A gente vai deixar um pouco pedaçuda. Certo? Que isso aqui o que a gente vai fazer? Pra gente dar uma saborizada. Saborizada ali no fundo da frigideira. Certo? Ok? Então a gente vai dar uma saborizada ali ó. Vai dar aquele perfume. A gente vai botar um pouquinho daquela banhazinha do bacon. Mas bem pouquinho. E a gente vai saborizar. Aquela banhazinha com essa pimentinha. Certo? Tá macerada grosseiramente. Tá? Então tá aqui ó. E depois a gente usa aquela outra pra dar aquela... Aquela enfeitadinha. Então agora qual é o próximo processo? O próximo processo agora é o seguinte. A gente vai colocar o nosso ovo aqui dentro. O nosso ovo. Nossa gema. Use gema. Pra não dar problema. Certo? Tá clara gente. Tem gente que coloca o ovo inteiro. Eu não acho que fica legal. Eu particularmente não gosto. O que a gente vai fazer com esse ovo agora? Esse ovo a gente vai fazer uma pastinha. Certo? A gente vai colocar uma parte desse queijo. Tá? E a gente vai fazer uma pastinha aqui ó. Tá vendo? Olha aqui ó. Ó. A gente vai fazer uma pastinha aqui. Ó. Certo? Aqui ó. Mais um pouco. Pode ser generoso no queijo. Pode usar abundantemente. Certo? Aqui ó. A gente vai fazer uma pastinha. Parece uma gemada né? Ó. E esse fuê aqui. Esse fuê ele não é... Eu tenho outro fuê aqui. Mas o que que acontece? Quando tu vai usar na panela antiaderente tu risca tudo né? Acaba com a panela. É um problema. Mas tá aqui ó. Certo? Então isso aqui. O que que vai acontecer? Isso aqui é um processo que tu tem que fazer com uma temperatura controlada. Por quê? Porque senão pode virar o ovo mexido. E ninguém quer isso né? Então nunca descarte a água do cozimento. Certo? Vocês vão ver a maneira que eu vou tirar aqui ó. Nunca. Jamais descarte a água. Escorrer a água fora. Não faça isso. Não faz isso porque eu vou mostrar pra vocês na hora do aperto massa ficou muito seca. Tu consegue. E se tu jogou fora a água da fervura que ela tem o amido né? Do macarrão. Aí já era gente. Então aqui ó. O que que eu vou fazer ó. Olha só. Eu vou pegar um pouquinho da água. Do cozimento. E vou colocar aqui dentro. Certo? E ó. Aí eu vou trocar esse fuê aqui que não tem condição. Vou pegar o meu fuê. Meu fuê, fuê. Então aqui ó. Olha só. Isso aqui é assim mesmo. Ó. Dá uma grudada. Deixa eu botar mais um pouquinho de água aqui. Do cozimento. Nossa pasta já tá quase. Tem que deixar ela al dente. Ok? Tem que deixar ela al dente. Deixa eu limpar aqui. Um pouquinho dessa banha. Um choritinho. Ok? Eu tirei um pouquinho o nosso macarrão um pouquinho antes. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar aqui ó. Essa pimentinha. Ó. Vamos tirar aquele restinho do bacon aqui ó. Certo? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a concha. Vai colocar um pouco da água da fervura. Certo? Aqui. Esse aqui é o processo. Tá? Ok? Deixa eu dar uma conferida aqui. Se o nosso espaguete já tá al dente. Certo? Sempre experimenta. E por favor. Não me faça carbonara com a massa mole. Tem que ser al dente. Hum. Ó aqui ó. Tá vendo? O miolinho dela. É isso aí. E agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar a pasta pra cá. Vamos passar o nosso macarrão aqui. Certo? Ok? E aqui ó. Vai saborizar. Vai saborizar aqui. Vai agregar com a nossa pimenta. Ok? Mais um pouquinho aqui. Não descarte a água. Volto a salientar de novo. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Na hora do aperto. Se ela ficar muito seca. Tu tem como recorrer. A ajuda dos universitários. Como dizia o Silvio. Vocês lembram do show do milhão? E agora é o seguinte. O que que nós vamos fazer agora? Olha só. O processo agora é o seguinte, minha gente. Vamos desligar. Vamos desligar aqui. Ok? Desligado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar meia conchinha. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar isso aqui pra cá. Deixa eu puxar aqui com a concha mesmo. A nossa pastinha que a gente fez. Certo? Que são as três gemas. E o pecorino. Certo? E agora, minha gente. O negócio é o seguinte. É aqui ó. Ó. Certo? O processo é esse aqui ó, gente. É. Vamos. Manteigar aqui a nossa. Vamos fazer a emulsão. Olha aqui ó. Tá vendo? Olha aqui ó. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Esse aqui ó. Não é um ovo mexido com massa, gente. Vocês estão vendo a cremosidade desse macarrão? Olha aqui ó. Olha só. Então como eu disse. Se tu tivesse descartado a água da fervura. Olha aqui. O que que eu vou fazer? Olha aqui. Olha a cremosidade. Tá vendo? Olha isso aqui. Esse aqui é o processo, gente. Ó. É derreter o queijo. Ele agregar com a gema. Olha aqui ó. E se eu tivesse fervido demais essa massa. O que que ia acontecer? O que que ia acontecer, Solange? Vira uma paçoca. É uma paçoca isso aqui. E aqui ó, galera. Tá pronta. Tá prontinha a nossa carbonara. Olha aqui ó. Ela tá muito bonita. Ó. Muito gostosa. Né? Gostosa. Muito cheirosa. É. Cheirosa ela tá. Certo? Quer um pouquinho mais de cremosidade? O que que tu faz? Um pouquinho mais de água. E deu. Então sempre reserve a água da fervura. Certo? Então eu vou empratar e a gente já volta aí. Então. Não. Fiz cagada. Não botei o bacon. E agora o que que a gente vai fazer aqui ó. A gente vem com o nosso bacon. Certo? Aqui. Nosso bacon. E aqui ó. Olha só. Que coisa mais linda. Olha aqui ó. Certo? Então é isso aqui. Tá aí gente. Está pronta a carbonara agora. Deixa eu experimentar. Me dá um garfo lá. Dá um garfo que eu quero experimentar. Experimentar a minha carbonara. Opa. Deixa eu ver aqui ó. Isso aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu ver. Hum. 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 Ficou muito boa. Muito boa. Deixa eu dar uma provinha aqui ó. Muito boa. Tá maravilhosa gente. Ficou muito boa. De pimenta. De tudo. Eu vou empratar e já mostro pra vocês. Tá bom? Valeu? Galera. Olha aqui isso aqui. Olha só. Isso aqui tá fantástico. Olha ali né. Mas que... Hum. Hum. Que coisa boa. Ela diz que foi uma das melhores que eu fiz até hoje. É. Maravilhosa. Pessoal se tu não é inscrito te escreve. Dá tua curtida. E nos siga lá no Instagram. No Facebook. E... Beijo no coração. Valeu. O que é isso?